A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. No áudio de ontem, eu combati veementemente a doutrina da trindade. Um defensor da mesma freneticamente se manifestou, chamando-me de herético, citando-me a última parte da Escritura, 1ª Carta de São João, capítulo 2, versículo 22. É o anticristo, esse mesmo, nega o pai e o filho. Eu te pergunto, trinitariano, João disse aqui que é o anticristo que nega a trindade? Ele disse que o anticristo nega o pai e o filho. Nós negamos o pai e o filho? Não. Quem é o pai? São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Capte bem isso. Se uma mulher concebe de um determinado homem, o pai da criança é aquele de quem ela concebeu, obviamente. Vamos continuar com a leitura. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ora, se uma mulher concebe e o que nela está gerado é do Manoel, quem é o pai da criança? O Manoel. Se uma mulher concebe e o que nela está gerado é do João, quem é o pai da criança? O João. Se Maria concebeu e o que nela estava gerado era do Espírito Santo, quem é o pai daquele corpo chamado Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo fez a obra de paternidade, ele é o pai. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Isso sim que é uma heresia tradicional, classificar o Espírito Santo como terceiro de a pessoa. Onde que a Bíblia fala isso? Onde? O Espírito Santo é Deus. Jesus disse em São João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Deus é Santo. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz que Deus é Santo. Mas como é Santo aquele que vos chamou. Ora, se Deus é Santo e Ele é Espírito, então Deus é o Espírito Santo. Como Espírito, Ele necessitou de um corpo. Porque como Espírito, Deus não podia derramar sangue e a igreja seria comprada com o sangue de Deus. Atos capítulo 20, na parte final do versículo 28. A igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus disse em São Lucas capítulo 24, versículo 39, um Espírito não tem carne nem ossos. Então Deus necessitou de um corpo. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 5. Corpo me preparaste. O grande Deus, o Espírito, que gerou aquele corpo, recebeu o título de pai. O corpo gerado recebeu o título de filho. Mateus capítulo 1, no início do versículo 21. São João capítulo 14, versículo 10. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo. Mas o pai que está em mim é quem faz as obras. Dentre as várias profecias, ou as muitas profecias messiânicas, algumas explicitamente nos mostram que o Messias é a materialização de Deus. Vocês concordam comigo que essa profecia aqui se refere a João Batista? Que ele foi a voz que clamou no deserto? Concordam? Sim. Vocês concordam que João Batista veio precursando a primeira vinda de Jesus Cristo? Que ele preparou o caminho para Jesus Cristo passar? Concordam? Então vamos ler o versículo todo. Isaías capítulo 40, versículo 3. João Batista veio preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda para Deus, para Deus passar. Para Deus se manifestar, que foi Jesus Cristo, a divindade corporizada. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos evangélicos. Vocês acreditam que Jesus Cristo virá a segunda vez? Oh, sim, acreditamos, vocês responderão. É uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a segunda vinda de Jesus Cristo. E se eu vos mostrar uma profecia no Velho Testamento que diz que quem virá é o Senhor Jeová? Isaías capítulo 40, versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele e o salário diante da sua face. O que dizem Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eis aí, capítulo 7, versículo 14, está escrito. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará-los um filho. E será o seu nome Emmanuel. Senhores teólogos, vocês exploram muito o sentido etimológico das palavras. Vocês dizem que Elohim é uma palavra de conotação plural, que dá uma conotação de pluralidade, tentando provar mais de uma pessoa no seio da divindade. Elohim dá uma conotação de pluralidade, mas de manifestações, de ofícios, não de pessoas. Mas uma vez que vocês exploram o sentido etimológico das palavras, Eu vos faço uma pergunta. O que quer dizer Emmanuel? Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará-los um filho. E ele será chamado pelo nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus Cristo foi Deus materializado, Deus manifestado em carne. Vocês dirão, sim, foi o Deus filho. Ah, o Deus filho foi o segundo Deus. Eu sei que vocês não vão aceitar, porque vocês estão nessa camuflagem, nesse disfarce de Satanás. Vocês dizem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois não querem ser chamados de politeístas? Depois não querem ser chamados de que vocês acreditem em três deuses? Vocês não falam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Mas Satanás artiloso fez um arranjo teológico para vocês, para dizer que Deus é um na essência, mas trino na personalidade, se manifesta em três pessoas distintas. Onde a Bíblia fala isso? Onde a Bíblia diz que Jesus Cristo é a segunda pessoa de Deus? Jesus Cristo é a pessoa única de Deus, na qual manifestou-se a plenitude da divindade, Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitassem. Escutem isso, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Em Mateus capítulo 10, versículo 20, fala do Espírito do vosso Pai que falará em vós. Eu faço uma pergunta, se Pai é um, se Filho é outro? Em Gálatas 4, versículo 6, diz que nós temos o Espírito do seu Filho. Mateus 10, versículo 20, fala que é o Espírito do Pai que fala em nós. Nós temos dois Espíritos? O Espírito do Filho e o Espírito do Pai? Respondam-me, senhores tridentarianos. E o que vocês fazem com Efésios capítulo 4, versículo 4, que diz que há um só Espírito? Continuemos. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Deus é um, Espírito de Cristo é outro? É o mesmo Espírito. É que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. A mensagem de Elias. Ali no Monte Carmelo, primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 39, a mensagem de Elias levou o povo a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A mensagem do Elias desta era, do nosso precioso irmão Brana, prometido em São Mateus capítulo 17, versículo 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tem levando-nos a dizer, só o Senhor é o Senhor. Como que vocês, trinitarianos, podem dizer que só o Senhor é Deus? E quando vocês chamam Jesus de Senhor, vocês estão dizendo que só Jesus Cristo é Deus. Depois vocês entram em contradição, dizendo que Ele é a segunda pessoa. Ouçam o que está escrito na carta de Judas. Carta de Judas, versículo 4. Eu volto para o primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 39. Só o Senhor é Deus. Se só o Senhor é Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é um único e verdadeiro Deus. que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O meu desejo sincero é que amarca o carimbo do catolicismo. Vocês que estão carimbados com o carimbo do catolicismo, com o batismo nos títulos. A igreja católica foi que trocou o batismo apostólico pelos títulos. Me mostrem, senhores teólogos, a prática de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. No livro Atos dos Apóstolos, a não ser em nome de Jesus Cristo. Pedro batizou assim em Atos 2, versículo 38. Paulo batizou assim em Atos 19, versículo 5. E Paulo chegou a dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie evangelho diferente do que vos tem pregado, batismo diferente que eu vos tenho ensinado, com o qual tenho vos batizado, seja anátima. Sai dela, povo meu! Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Apocalipse, capítulo 18, versículo 5.